Olha, olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Lembra, lembra do tempo das antigas Jogava bolinha de gude, e hoje como é que a gente dá? Só tô no pipa, peruá, pensando no mundão Olhando pelas nuvens, já fiz de vários irmãos Eu sei que eu tô vivendo, eu sei que eu tô passando Ninguém sabe o que eu tô vivendo, fica me perguntando A droga bate para lá no sofrimento Mas você não se lembra o que eu passei já dentro Mas eu não sabia o que será de mim Você vou parar, você vou morrer assim Mas eu não sabia o que parar Mas na minha caminhada, eu não sabia o que fechar Chorei do seu jogador, mas eu nunca aprendi Bantei o coração na média, um dia eu vou ter o MC Bantei o coração na média, um dia eu vou ter o MC Um dia eu vou ter o MC Lembra, lembra do tempo das antigas Jogava bolinha de gude, e hoje como é que a gente dá? Só tô no clima, peruá, pensando no mundão Olhando pelas nuvens, já fiz de vários irmãos Eu sei que eu tô vivendo, eu sei que eu tô passando Ninguém sabe o que eu tô vivendo, fica me perguntando A droga base para lá no sofrimento Mas você não se lembra o que eu passei já dentro Mas eu não sabia o que será de mim Você vou parar, você vou morrer assim Mas eu não sabia o que parar Mas na minha caminhada, eu não sabia o que fechar Chorei do seu jogador, mas eu nunca aprendi Bantei o coração na média, um dia eu vou ter o MC Bantei o coração na média, um dia eu vou ter o MC DJ Ruivo El Fenômeno O Terror dos Modinhas Um dia eu vou ter o MC Fica me perguntando A droga base para lá no sofrimento Mas você não se lembra o que eu passei já dentro Mas eu não sabia o que será de mim Você vou parar, você vou morrer assim Mas eu não sabia o que parar